E aí gente, então, cheguei agora, agora, agora da Bienal e aí eu vou mostrar tudo que eu comprei logo pra eu não guardar e esquecer, tá bom? Então primeiro Nada a ver com o livro, mais ou menos, né? Eu comprei um papete pra minha casa do Walking Dead Não abra mortos aqui dentro, né? Aqui dentro Então, homenagem ao Walking Dead que vai estrear agora aqui em outubro Foi aqui, ó, na Legião Nerd legionnerd.com.br Eles também estavam com alguns quadrinhos, assim, pra você pregar na parede nerd, tava bem legal Só que realmente não tem mais espaço na minha casa pra pregar Mas eu gostei, tinham vários outros tapetes lá Eu achei bem legal a loja Era a única loja que não tinha livro, assim, de coisas nerds ou GHQ, alguma coisa nesse sentido Comprei bastante coisa na Intrínseca Aqui, ó, tá aqui na Intrínseca Eu comprei pro meu marido Mitologia Nórdica É um dos bestsellers da Intrínseca Aí eu comprei o Crianças Peculiares que eu ainda não li Eu só me arrependi porque nos outlets que tem lá vários deles Todos eles estavam vendendo Crianças Peculiares por R$10 E eu paguei, sei lá, R$20, R$30 Porque eu fui na expectativa, na loucura E não esperei burra Porque eu dei dicas pra vocês ontem Pra não fazer isso e eu fiz Então já estou avisando E a maioria não é essa edição Essa edição tem uma capa dura Aqui, ó Tinha uma edição com a capa mole Deve ser uma edição anterior Mas tinha umas que tinha exatamente essa edição por R$10 Então se você está afim desse livro ou dessa saga Dá uma olhada nos outlets Porque tem por R$10, tá? E também, continuando na Intrínseca Eu comprei a box do Percy Jackson Também tinha vendendo sensebox por R$10 cada livro Que valia mais a pena do que a box E eu comprei a box Você tem noção? A box foi R$124 E estava vendendo cada livro por R$10 Mas eu não sei se tinham todos Eu nem olhei pra eu não ficar com raiva de mim Entendeu? O Crianças Peculiares Foi R$29,90 Eu paguei o triple E o Mitologia foi R$30 também Mas ele não tinha em nenhum outlet Eu não vi Então, por favor, se você for comprar isso Se você for comprar isso Era necessariamente o box O box não tinha mais os livros sozinhos Que são simples Então você ia pagar R$50 E não R$129 E aqui você ia pagar R$10 E não R$30 Não faça que nem eu Na Record O que aconteceu? Eu... Aí depois de fazer essa cagada aqui Eu fui olhar todas E depois que eu fui ver Aí eu fui na Record E aí eu gostei de alguns livros E aí eu gostei desse aqui Com o Jurador Livro 1 O Aprendiz De Taramátaro Não sei falar Mas esse aqui É um livro bem nerd assim Porque ele fala de Orques E feiticeiros E essas coisas nesse sentido E Elfos Blá, blá, blá E ele não tinha Em nenhuma dos outlets Então Eu comprei Ele na Record Mesmo E aqui tem até J.K. Rowland Falando bem Do livro O The Guardian Enfim Estou falando bem Eu comprei Já tem dois livros Dessa saga Mas eu comprei Só o primeiro Para saber se eu gosto E aí qualquer coisa Eu compro o segundo Depois É... Eu não tenho A notinha Eu só tenho O meu negocinho Do cartão E ele E esse aqui Já tem vários livros Desse trono de vidro De... Quem escreveu? Sarah J. Maas Nossa Coisa nesse sentido Que eu curto pra caramba De RPG Tinha... Só tinha em um outlet Que era razoavelmente perto da Record Você entrando no pavilhão Você entrando no pavilhão Pelo pavilhão De entrada Você vai entrar E vai vir No pavilhão Vai ter a Record A sua esquerda Aí você Continuando A esquerda Assim no final Vai ter um livro De Auschwitz Ali Onde tem vários livros Da Record Tá? Não é o da sua direita A sua direita Tem um que também é multuado Esse outro Que tá na sua esquerda É... Seguindo Pro pavilhão Geek Ele tem muitos Livros da Record E ele falou Que ele tinha esse Só que alguém tinha acabado De levar todos os livros dele Por 10 reais E aí eu paguei 30 Ou 20 e poucos E aí esses dois Deu 53 Mas foi mais ou menos isso É... Aí eu comprei logo Porque eu pretendo Voltar a Bienal Esse fim de semana Mas como eu não tenho certeza Também não sei se eu vou Encontrar o livro No Outlet Eu decidi comprar logo É... E aí eu comprei E aí eu tô muito interessada Também comprei só o primeiro Da saga Pra ver se eu gosto E aí qualquer coisa Eu compro os outros Né? Não vou comprar a saga inteira E aí um livro Que eu estava esperando muito Na roupa Comprei O meu próximo livro Das Crônicas Vampirescas Da Amy Rice Que eu não li Eu leio As Crônicas Vampirescas Desde a adolescência E eu ainda não terminei É... Sem vergonha mesmo As Crônicas Vampirescas Pra quem não sabe São uns 14 livros Porque é muito livro E... Eu já li 6 Eu acho Acho que eu tô pela metade E aí o meu próximo É esse Vampire Armand Pra quem não sabe Quem é o Vampire Armand É... No filme Entrevista com Vampiro É o Antônio Bandeiras É... Mas enfim É... O próximo livro É a história dele E é o que eu vou ler E eu amo de paixão Então Annie Rice Ela vai lançar Uma série Agora pra TV E ela diz que quer que seja Tão fiel ao livro Aos livros, né Quanto Game of Thrones é Então eu estou muito Muito na expectativa Porque é ela Que é ela e o filho Que estão escrevendo É... Todo o roteiro e tal Então... Tá muito na expectativa E aí me deu Mais vontade de ler E aí a próxima E aí eu comprei O Vampire Armand E aí nesses outlets Eu tava querendo Comprar a saga Do instrumento de montar Mortais E aí eu ia comprar Na verdade Só o primeiro Na Record Só que aí Como eu achei Por 10 reais No... No outlet Aí eu comprei Todos os seis Espero que eu goste É... Porque eu comprei todos E aí Mesmo se eu não gostar Eu vou ter que ler, né Então Vou ler E aí o pessoal Que leu E é fã E vê a série Diz Que Fica com raiva Da série, né Tá? Estão aqui E... Então eu espero Não ficar com raiva Da série Eu acho a série legal Legalzinha Divertidinha Não é nada demais Mas o pessoal Gosta bastante Do livro Então... Vamos ver E foi 10 reais, né Então Eu fiquei mais feliz Porque aí Eu comprei Tudo baratinho Essas foram as minhas compras No... Na Bienal Deste ano Tá? Tudo isso É... No Snapchat Como Via SBC E no Twitter Como Blog Dicas da Via Beijo Tchau